Meu nome é Silvânia Maria Gonçalves Pedutti, eu sou consultora de atendimento. Eu escolhi a Casa das Rosas pelo significado que esse lugar me traz. Eu sou uma pessoa extrovertida, que sempre estou com pessoas, estou agitada, estou ligada no 220. E lugares como esse me fazem mergulhar no meu interior, olhar para as pessoas, olhar nos detalhes. E quando você pensa onde ela está situada, no meio da Vinda Paulista, som, surbilhão de pessoas, pessoas se esbarrando, não se olhando. Quando você põe um pezinho aqui dentro, tudo isso se desfaz. Você desconstrói e você precisa mergulhar no seu interior.